Isso não, não se preocupe com isso, você sabe que eu ajeito você sempre. Ex-prefeito de Caturgi, cidade de Minas Gerais, foi preso em flagrante por feminicídio. Ele é suspeito de matar a esposa médica Juliana Pimenta, de 39 anos de idade, em um hotel em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os detalhes você vai acompanhar agora, na tela do nosso MN40 Graus. O ex-prefeito da cidade de Caturgi, em Minas Gerais, Fúvio Luziano Serafim, de 44 anos, foi preso suspeito de matar a esposa médica Juliana Pimenta Ruas, de 39 anos, em um quarto de hotel em Colatina, no Norte do Espírito Santo. De acordo com um boletim de ocorrência, o cenário encontrado pelos peritos foi o quarto revirado, sangue nas roupas de cama e a médica machucada. O motorista do casal, Robson Gonçalves dos Santos, de 52 anos, estava hospedado em um quarto ao lado e também foi preso em flagrante. Juliana era casada há cinco anos com Fúvio. Os dois moravam na cidade mineira de Teófilo Ottoni. O pai de Juliana, Samir Sagi, também ex-prefeito da cidade, contou que a filha foi torturada até a morte. Nós estamos arrasados. Pensar que uma filha de 39 anos de idade, médica, psiquiatra, com o futuro todo pela frente, de repente é submetido a uma tortura, porque o que aconteceu com ela foi tortura durante a noite toda. Houve traumatismo crânio encefálico em dois locais da cabeça, fez uma... machucou o estômago dela, machucou a traqueia e o esômago dela. Enfim, minha fúria foi torturada até a morte. No atestado de óbito da médica, as causas da morte apontadas são hipoxemia, quando a baixa concentração de oxigênio no sangue, asfixia mecânica, broncoaspiração, quando a entrada de substâncias estranhas, tais como alimentos e saliva na via respiratória, e traumatismo crânio encefálico. O gerente do hotel disse que pela manhã, Fúvio compareceu à recepção do estabelecimento, bastante alterado, querendo pagar a conta, alegando que a esposa estava passando mal e teria desmaiado. Neste momento, foi feito contato com o SAMU, que constatou o óbito no local. O marido de Juliana foi autuado por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, feminicídio. Já o motorista do casal foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo. Ele já vinha batendo nela algumas vezes, dizendo que ela tinha caído dentro de casa. Todo dia um olho roxo, uma cicatriz na região frontal, tudo isso já vinha acontecendo e ela querendo sair do casamento, e ela ameaçando para não sair do casamento e não aceitava a separação. Então, ele realmente programou o que ele fez. Imediatamente desapuraram o óbito e imediatamente encontraram drogas dentro do quarto da pessoa que estava com ela, que era o esposo, e também drogas no carro dele. Estão presos os dois, eu acho que a justiça será feita, eu acredito na justiça do Espírito Santo. Meu Deus, parece coisa de filme de terror, né? O que essa mulher não passou nas mãos desse psicopata? Relato do próprio pai. Diz que ele já vinha batendo nela, ela já tinha aparecido com o olho roxo, algumas vezes, e quando se perguntava o que estava acontecendo, ela dizia, não, ela caiu em casa, ele dizia, ela caiu em casa, e ela afirmava, disse, não, foi uma queda, foi um acidente, mas que infelizmente acabou com uma tragédia dessa. Por que a gente sempre aconselha aqui? A agressão, para ela passar para esse nível, ela começa com a agressão verbal, ela começa com algum tipo de falta de respeito. Quando não existe respeito no casamento, o final é trágico, como foi esse aí. E infelizmente que ele pegue a pena máxima, né? Para que não faça nunca mais com outra mulher, como ele fez com ela. E um casal bonito, né? Casal novo, ela mede aquele prefeito. Que loucura.